Saudade Só esta viola me acalma a dor Viola não chora, quem chora é seu cantador Viola não chora, quem chora é seu cantador Que triste sina desta que cantou Lindos versos para o seu amor Com o desprezo tudo se acabou Viola não chora, quem chora é seu cantador Viola não chora, quem chora é seu cantador Só a tristeza foi quem ficou Triste lamento, um falso amor Não tenho sono, tudo se acabou Viola não chora, quem chora é seu cantador 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 Viola não chora...